Vou marcar aqui. Marcar com o azulzinho aqui, né? Essa água amarela. Pois é. E aí, cara? Olha essas escadas. Vai três minutos por escada, mas vai. Ah, só que eu tenho pra perder aqui é a casa. O resto dá pra farmar, que eu tenho. São madeira, machado. Deixa eu ver essa raiz pique aqui. Ah, não tem como usar na escada. Bota. O que a gente usa lá em cima, vai que dropa gelo, né? É, basta fazer. Tipo Minecraft. Pensa, velho. Ficar de noite, cara. Ficar de noite é o que fode que a gente tá molhado só, tá ligado? A gente não tivesse molhado nem ia dar nada. Ficar de noite é o que a gente tá molhado. Ficar de noite é o que a gente tá molhado. Ou? Eu caí, eu tô... Cara, ainda bem que eu tô com áudio, ó. Só ouviu o barulho do meu personagem afundando aqui, ó. Cuidado de teve aqui, meu personagem caiu na água. Cara, acho que vai demorar um pouco ainda, ó. Acho que dá tempo. É uma senha boa pressão. Vamos ver até onde vai, mano. Tô com muito medo de ficar escuro lá. Ô, Renan, esse personagem tá caindo ou você mexendo? Renan? O que foi, cara? Seu personagem. Sou eu mexendo aqui, ó. Ah, tá lá, cara. Tô com um susto, velho. Pro senhor, a gente do Renan caindo. Pô, não dá pra ver. Dá pra ver o sol direito, velho. Ó, não torcer, velho. Pra dar essas escadas aí. Sei não, amigo. Eu olho daqui de baixo. Acho que vai precisar de mais. Pelo tamanho da escada. Esse Márcio fica na escada torta. Pô, pra perder o bagulho. É, vai precisar de mais. Eu vou voltar, mano. Então a gente deixou o Márcio pra morrer, hein? Só ele morrendo tá bom. Menos casualidade, velho, cara. É, mas e se der certo, pessoal? Ele vê o iceberg primeiro, velho. Não sei, cara. Olhando aqui de baixo, ele tem quantas escadas aí na fazenda? Acho que três. Duas, velho. Ele colocou. Tem seis escadas ali. Pô, uma desgraça subindo esse negócio aqui, velho. Tenta pôr junto com o final da outra escada, que eu acho que dá certo. Ah, aí pode, mano. O que que foi, velho? Falando que não dá pra pôr na ondulação. Porra, velho, sério, mano. Tenta ver o que você pode fazer aí, cara. Cara, é muito ruim subindo isso aqui, mano. Vou ter que dar uma volta então nesse bagulho aí. Eu vou no outro bagulho de gelo que tem ali. Eu vou dar uma volta aqui pra esse... Dá uma olhada aqui. Sério que não tem que pôr na ondulação, velho? Ah, parece que eu não consigo. Eita, caiu. Ah, ele colocou? Ele colocou. Que vai dar, velho. Tão bom, velho. Ah, aqui, ó. Desse lado aqui é lisinho, velho. Eu acho, pelo menos. Vamos lá, se caindo, ó. Vá, olha. Levanta ele, levanta ele. Eu tô chegando, velho. What the fuck? O que aconteceu aí, mano? Ele caiu, velho. É que caramba, faz ele subir na escada, velho. Sei lá, mano. Você caiu, velho. Ele sumiu, velho. What? What the fuck, velho? Mano, isso é muito triste, velho. O corpo dele tá ali ainda? Não, velho. Eu levantei ele. Caralho, velho. Caralho, velho. É, tem que voltar e farmar. Eu vou subir aqui, mano. Eu vou subir aqui. Obrigado.